Tá, começando agora a segunda edição do Rei da Bicuda Pô, você tá calmo? Quanto que é? Ô, demônio! Não tá larga, irmão, se comer assim Foi? Faz hora, homem Tá bom Então, meu povo, hoje estamos aqui pra gravar a segunda edição do Rei da Bicuda E pra participar desse vídeo, eu chamei um piavéio famoso Mas quem quer ser piaé? Chega aí, cabocloé Tá bom, vai Vê aí Tranquilo? Ah, opa, vamos Se apresenta pro povo, hein? Meu nome é Adriel, eu sou jogador do Flamengo Moro no Rio de Janeiro, mas sou natural aqui no Pinhão Ih, minha tia, velho Jogador do Flamengo, mas eu vou moer a banha dele hoje Vamos ver então, vamos ver Explicar as regras do vídeo de hoje Vai ser as mesmas do vídeo antigo Vai ter os alvos aqui, que vai ficar bem na gavetinha, ó Vai valer dois pontos Travessão, um ponto Gol não vale nada Eu vou começar jogando de escarço E vou passar pra botina Mas olha, eu peguei essa botina lá do garpão Eu nem bati E olha o perigo de não bater a botina Olha aqui, ó Deixa o Adriel começar, vamos lá ver o que vai dar Vamos pra primeira bicuda agora, vamos lá Acertar Errou! Segunda tentativa, agora vai Hoje não! Vamos lá, vai empacotar aquela latinha Tudo errado Eu acertei um O Piazão do Flamengo, nada Vai levar uma bicura nas cadeiras E vou passar pra esse aqui, ó Vai valer dois pontos também Segundo alvo, agora a primeira tentativa Agora eu ganho Empatei o jogo, agora eu vou virar Vou desempatar Segundo chuto O Piazão acertou uma E eu nada Então Vamos pro castigo, né? Acertar nas cadeiras dele O bicho pirulê O desafio de agora É do pênalti Se ele chutar E eu defender Um ponto pra mim Se ele chutar e fizer o gol Dois pontos pra ele Sem rebote Vamos lá então Vamos ver quem que vai ganhar Golaço! Caralho, uma outra brabo Essa não me pega, velho Deixei ele fazer o gol Tem naipe de artista Pique de jogador Vamos lá então Emendar a bicura aqui, ó Tá parado Tem o pé na minha amarelon Hoje não Perdi pro piazão aqui, só lá vai. Piago, obrigado por ter aceitado o desafio. É um prazer meu. Valeu Viago? Se inscreva no canal e é nóis. Não deu pra ele, não deu. Fazer o que né?